Vicente Van Gogh Ele vendeu apenas um quadro a vida inteira para um amigo que lhe pagou uma quantia não tão considerável. Ele nunca foi bem sucedido na vida. Às vezes até passou fome. Agora ele é um dos artistas mais conhecidos. Então se você se sentir que está em uma situação terrível e impossível agora, baixe a olhar para a vida deles. Deve ser o suficiente para dizer-lhes para seguir em frente e realizar esses sonhos. Deve ser suficiente para empurrar para sonhar mais e trabalhar mais para isso.